A vitória sobre Alexandre Pereira no último sábado permite que Israel Adesanya tire uma onda extremamente rara Agora ele pode dizer que venceu os 22 homens que enfrentou com 84 quilos no MMA Meus amigos, só Habib Nurmagomedov e Jorge Sampierre, que se aposentaram cedo, podem dizer o mesmo tendo enfrentado o mais alto nível de competição Entre parênteses, o canadense, claro, foi derrotado pelos Mets, Hughes e Serra, mas depois se vingou, atropelou ambos Easy ainda voltou pro top 5 no ranking peso por peso, atualizado nessa terça-feira, e se pararmos pra notar, o peso médio já tá devidamente limpo Olha só, o número 1 do ranking é o Poitain, número 2, Whitaker, 3, Marvin Vettori, 4, Cannonier, 5, Borrachinha Todos eles já foram derrotados pela Adesanya Se expandirmos pro top 10, inclui aí Derek Bronson e Kelvin Gastelum na lista de vítimas Ou seja, Adesanya já bateu 7 dos 10 melhores pesos médios do mundo No top 10, só o Sean Strickland, o Romandolidzi, que vem de derrota, diga-se de passagem, e o Dricos Duplessis seriam desafios inéditos Mas as boas notícias não param por aí A melhor delas é que Poitain, ainda o pior casamento pro atual campeão, dificilmente sustenta o corte de peso e se mantém nessa divisão Nunca diga nunca, mas ficaria muito surpreso se o brasileiro fizesse mais duas lutas com 84kg na carreira Então Adesanya não será mais incomodado pelo antigo Carrasco, pelo menos nessa faixa territorial A outra notícia interessante é que o nigeriano não precisa necessariamente entrar numa maratona de revanche sem sentido E de quebra pode se vingar do único cara que ainda não venceu no MMA Digo isso porque logo após o UFC 287, olha o sumido que entrou em contato Abre aspas pra Jeblarowicz no Twitter Parabéns pela revanche bem sucedida, se quiser tentar mais uma, sabe onde me encontrar Dessa vez no peso médio, pelo seu cinturão O movimento do polonês por um lado é bem esperto, mas por outro inspira preocupação, explico Por um lado ele tá meio que num limbo na divisão até 93kg Pra ter novo o tarot shot vai precisar passado pelo Magomed Ankalaev com quem empatou no UFC 282 Detalhe, eu acho que o Ankalaev venceu O polonês seria sim, bem zebra pra esse segundo confronto E considerando o timing de Jamal Hill vs Giri Pro Haska Pode acabar ficando tarde, considerando que ele completou 40 anos em fevereiro Desafiando a Adesanya, ele vai direto pro tarot shot contra um cara que já venceu E com a possibilidade de virar um raro duplo campeão E a chance do Izzy morder a isca é grande, tá? Porque é bem sedutora a oferta de poder se vingar do único cara que você ainda não venceu no esporte Logo no instante em que não há um desafio óbvio e inédito pela frente O Dicos Duplessis até tá tentando forçar uma barra, né? Com o fato de que o Adesanya nasceu na Nigéria, mas mora na Nova Zelândia E ele nasceu na África do Sul e continua morando lá Então seria mais africano do que o Adesanya Tá sim funcionando, tá irritando o Adesanya E isso pode acabar abreviando as coisas pra ele Ainda assim o Dicos Duplessis precisa de mais uma grande vitória ou duas boas vitórias E a real é que julgando pelas últimas atuações pouquíssimo inspiradas Não ficaria chocado se ele ficasse pelo caminho O problema pro Blachowicz é aos 40 anos bater 84 quilos Algo que nunca fez na vida Tá com cheiro, um aroma de cagada De TJ de Lachó indo pro peso mosca O mais leve que o polonês competiu na vida foi com 91 quilos no Muay Thai em 2006 Era novinho, só 22 aninhos Aí agora, coroa, você me diz que ele vai bater 7 quilos abaixo disso É claro que eu vou torcer o nariz A chance dele não chegar ou ficar drenado, perder performance é muito grande Por isso que acho sim uma ótima ideia o Izzy morder a isca E tentar convencer o Dana White da empreitada Porque por mais que ele tenha sim perdido de forma clara pro Ian no passado Nessa circunstância, nesse cenário aqui, ele seria franco favorito Sim, é meio sacanagem com o Robert Whittaker Mas ele também já teve duas chances com o Adesanya e não conseguiu Faz ele versus Hansel Kimaevil em outubro em Abu Dhabi Se o Borrachinha não fechar, e tá tudo certo Se o sonho virar realidade e Izzy vencer todo mundo que já enfrentou no MMA Sua carreira imbica, invereda pra um patamar absolutamente lendário Com 33 anos, ele chegaria a 9 vitórias em lutas valendo o cinturão até 84 quilos Só duas a menos do que o recorde histórico do Anderson Silva Tá muito perto já Sem contar que na divisão de cima, temos um verdadeiro paraíso Uma festa de strikers Se vencer o Blachowicz, ex-campeão de lá O Adesanya fica muito bem na fita Alinhado pra tentar ser duplo campeão de novo E quem estará com o cinturão nesse momento? Jamal Hill, Iri Prohaska, Alex Poitain Por mais que Adesanya não tenha o recheio, a carcaça de peso pesado Sendo o striker brilhante e técnico que é Contra todos esses, ele vai ter uma chance relevante sim Sei que tô esticando um pouco a corda e usando a imaginação aqui Mas tá tudo relativamente perto O meu ponto é que hoje Adesanya já tem uma trajetória digna de hall da fama do UFC Mas ele, aos 33 anos, ou seja, se aproximando do meio da caminhada Tá a duas, três vitórias de se tornar top 5, top 3 do esporte Pensem comigo, se vence o Blachowicz e depois o Jamal Hill, o Iri Prohaska ou até o Poitain E se aposenta, em que lugar ele estaria na história? De novo, sei que tô esticando a corda Mas são duas rodadas e duas lutas extremamente acessíveis pra ele Como não tirar o chapéu? Como olhar pro trabalho feito no UFC 287 e tentar diminui-lo de alguma forma? Adesanya é genial e ponto final Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acham que o futuro reserva pra The Last Tile Bender? Vocês acham que ele deveria atopar, né? Matar o peito o Jan Blachowicz? Ou mais uma vez ir lá no Robert Wittaker e limpar de novo e de novo Essa, tentar, né? Limpar de novo e de novo essa divisão Vocês concordam comigo que é mais suculento o polonês, né? E depois já visando uma subida de categoria De repente encontrando o Poitain no futuro com 93 quilos? Bom, tô aqui fazendo um brainstorm, mas comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha Deixa, por favor, o joinha que ajuda a gente voltar a ser recomendado no menu lateral aqui no YouTube E não perca, claro, a última resenha que eu falei sobre o futuro do Poitain Porque eu acho que a migração pra 93 quilos e esquecer uma revanche imediata com 84 quilos É melhor pra ele, inclusive, se a intenção for caçar o Adesanya Você clica no link aqui do lado e confere Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã